Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje é dia de falar sobre mais um agente na nossa série do Valoran E o agente de hoje, ele vem de um país desconhecido, ninguém sabe na história aí de onde é esse agente Ele é todo misterioso, coberto com um capuz, uma sombra É o Omen, ou Omen, ou Omen, como você quiser chamar Sejam muito bem-vindos então ao Conhecendo Omen Não se esqueça de se inscrever no canal, te deixar um like e de compartilhar esse vídeo com os amigos E bora que bora ver como esse agente aí pode ser utilizado para ganhar as suas partidas Vamos lá então galera, estou no jogo direto para as habilidades aí com o Omen Tá gravando, tá gravando, tá tudo certo, bora que bora Primeira habilidade dele é um teleporte Essa habilidade lembra muito o Reaper, né, do Overwatch pra quem já jogou Tem essa distância aqui, tá vendo, esse é o máximo da distância E aí você vai escolher um lugar, pode ser em cima da caixa, em cima da outra caixa Aqui em cima dessa outra caixa aqui, qualquer lugar, tá vendo Você vai clicar e ele vai teleportar para o lugar Então você pode escolher de um lado, passar para o outro Tem um delayzinho, tá vendo Mas aí você teleporta, se quiser se posicionar em cima de lugares que você não consegue subir sozinho Outra coisa importante, que é bem legal de ser utilizado essa habilidade Os inimigos vêm dali, tem um portal aqui, certo Você pode vir aqui, assim que acabar o portal e fazer isso aqui, ó Ninguém vai ver você passando Você vai marotar, os caras não vão saber que você está aqui Na hora que eles vierem, pá pá pá, você vai matar Então, você consegue criar ângulos com essa habilidade, é muito forte Segunda habilidade dele é o Paranoia Aí é quase como se fosse uma flash, você pode jogar O adversário que atingir, ele fica com a visão limitada por um determinado tempo Então, tem esse Phoenix aqui entrando, ó Na hora que você aperta o botão, ele já joga E aí, ó, tá vendo que passou por ele, a cara dele fica meio rosa Ele fica sem visão limitada E o importante é que essa habilidade pode ser jogada pela parede também Então, ela vai, ela tem a sua distância, né Mas se você acertar pela parede, a pessoa também fica na Paranoia Também fica com a visão limitada dentro de um buraco negro, tudo escuro E não consegue ver nada É quase uma flash, mas é bem forte também pra parar rushes E pra travar a movimentação adversária O E dele, a terceira habilidade, é uma Smoke E essa granada de Smoke, ela tem uma distância absurda Absurda mesmo Então, é assim, ó Se apertou, fica essa bola preta no chão Botão direito do mouse faz ir pra frente Botão esquerdo do mouse faz ir pra trás Então, vamos supor, ah, quero jogar Smoke ali Jogou, ela vai cair Buf, vai somar E vai vir uma Smoke Agora, a parte legal dessa Smoke na execução Tá vendo no minimapa? Ela não tem range Então, olha lá em cima na esquerda no minimapa Vamos supor que eu quero, sei lá Quero Smocar aqui em cima Beleza, ó Tô aqui em cima Joguei Ela vai pegar e vai Smocar Tranquilo, certo? Agora, vamos supor que eu quero Smocar Sei lá A entrada da B, ó Lá do outro lado Olha o minimapa Tá vendo que foi uma bolinha, ó Tá lá, ó Eu consigo ver o lugar onde tá o minimapa Joguei Ela tá indo pelo minimapa Buf, 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 buf Ela vai pegar e vai cair aqui, ó Certo? Então, essa habilidade É uma habilidade bem forte pra você Smocar lugares Até da bait nos adversários Ah, daqui do meio, ó Quero Smocar a A Tá bom Você joga lá no céu da A, ó Aqui onde eu tô Joguei Vai lá no céu da A Eu vou mostrar pra vocês Vocês estão duvidando que vai lá? Vamos ver se eu chego Vamos ver se eu chego a tempo Eu chego a tempo Tem uma habilidade que faz isso Mas eu não vou mostrar agora Tá aqui, ó Viu? Caiu E vai Smocar o céu da A Pronto Smokei o céu da A Não dura muito tempo Mas é uma habilidade muito forte Uma Smoke que pode passar pela parede E que você pode Smocar qualquer lugar do mapa Não se esqueçam que pra você Smocar Ter a precisão dela É sempre importante você olhar pelo minimapa Porque fica uma bola preta, tá vendo? No minimapa Pelo lugar que você quer usar esse Smoke E aí você se liga na altura Pra não ficar tão alto E nem tão baixa Tá vendo? Que ficou muito baixo Tava muito pra baixo Então você precisa aprender a altura do mapa também Pra usar esse Smoke E o Ultimate dele É uma das habilidades mais legais também do jogo Todas as habilidades são legais Todos os Ultimates Mas a do Homem é bem bacana Por quê? Não é Homem É Homem, né? A do Homem é bem bacana Por quê? Você aperta o X Aparece o mapa Você pode teletransportar pra qualquer lugar do mapa que você quiser Então vamos supor Eu tô na B Eu quero ir lá pra A Tá bom Clicou, ó Ele vai pegar e fazer isso O mini mapa dos adversários Vai ficar todo preto Ou seja, os adversários não conseguem mais olhar o mini mapa Enquanto você tá teleportando Pra não olhar onde estão seus amigos Não olhar onde você tá indo E você teleporta pra qualquer lugar do mapa Clicou Ah, quero ir lá na base dele se surpreender Tá bom Tem uma animação, né? E durante essa animação Você pode ser eliminado Por isso você tem que tomar muito cuidado Do lugar que você vai teleportar Porque você pode sim Ser eliminado durante toda essa animação Porém O Ultimate dele te leva pra qualquer lugar do mapa Bom, e como jogar, né? De homem Como fazer aí O homem ser o mais efetivo possível Cara, existem muitas maneiras de jogar Principalmente com o seu teleporte Pra criar espaços Aquilo que eu falei Então vamos supor que Você tá aqui no meio Por exemplo E Tem personagens mirando ali Aqui Você não quer que eles te vejam Tá bom Você faz assim, ó Você teleporta pra esse lado O cara ali não vai ver que você passou Ele não vai ter a mínima ideia que você tá aqui E aí você pode eliminar Outra jogada bacana Que você pode fazer pra surpreender É, por exemplo Joga uma Smoke aqui Assim, ó Beleza Jogou uma Smoke E aí Você pega e teleporta dentro da Smoke O cara não vai ver você passando Dentro da Smoke E aí você Surpreende o adversário Então Jogadas de teleporte Dentro da Smoke São muito fortes Além de Os teleportes Pra lugares altos no mapa Onde você Não consegue, por exemplo Subir Sozinho, né? Onde você não tem A altura necessária Ah, quero ir ali pra cima E ali pra cima Controla o adversário Pá, pá Matou Quero subir naquela caixa Quero subir lá no céu Quero Pô, tô aqui embaixo do bomba Eles tão rushando Quero subir no céu Pra tentar surpreender Errei Errei Mas quero trocar de posição Estão vindo ali Pá, me escondi Entendeu? Troquei de lado Tudo isso pra você não fazer barulho Né? Então é uma habilidade bem forte A Smoke dele São duas cargas Sempre utilizar Pra travar entradas E pra combar Com as habilidades do homem Também são muito fortes E o ultimate dele Você vai de um bomb pro outro Se você tiver como Por exemplo Tô com a Spike Com a C4 Tem dois no B Não tem ninguém no A Ulta Vai lá pro A Pronto Eles vão imaginar Que você ultou Porque faz um barulho Os adversários conseguem escutar Mas pronto Você já tá no mome Já pode plantar E já pode ser efetivo O homem também é da classe controlador Por conta das suas habilidades Principalmente Ele consegue controlar Bastante o terreno E consegue controlar Bastante a posição Que ele está no mapa Não só com esse seu Mini teleporte Mas com o ultimate Pra surpreender flancos Pra surpreender em posicionamento E é um agente Ali de bastante skill Você precisa saber Se posicionar com ele Pra jogar bem Senão ele vai ficar Meio inútil na partida Mas ele é um agente Que se você for bom mesmo no jogo Você consegue tirar Altos abates Bem Como eu poderia dizer Bem Criativos Aí do homem Então é isso pessoal Esse é um pouco mais A gameplay do homem Suas habilidades Ele é um dos personagens Que eu tô mais me divertindo Jogando Eu jogo bastante com ele Acho ele bem forte A maneira como ele se posiciona Pelo mapa Cria Espaços E encontra flancos É muito bom Porque a ideia dele É sempre você matar os outros De lado De costas Porque ninguém tá sabendo Onde você tá Todo mundo Fica procurando Mas a ideia É que ele consiga surpreender Muito obrigado Por terem assistido Mais um vídeo Não esqueçam de deixar Um like Se inscrever no canal E claro Acompanhar minhas lives Lá na Twitch Twitch.tv Barra Tixinha 2 Valeu E a gente se vê No próximo vídeo De conhecendo Da saga do Valorant É nóis Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau